Fala Farináceos, bem-vindo a mais um vídeo do Farias do Mesmo Saco. Mais uma vez, feliz ano novo para todos, é ótimo estar aqui com vocês. Mais um ano começando, vamos falar de uma série que começou com a virada do ano. Eu já tinha comentado aí no meu vídeo, quem assistiu o vídeo sabe já que eu gosto muito do Cobra Kai. Então como o titulo deste vídeo já diz, vamos falar um pouquinho sobre essa série que André, eu acho animal, cara. Não surpreende nenhum de nós dois, eu gostar e você gostar da série também, porque nós somos fãs de filmes de Kung Fu. A gente ama filme de Kung Fu, então não é à toa, claro, que a gente gosta de Cobra Kai. Mas cara, eu comecei a terceira temporada, eu já estou no penúltimo episódio, para falar a verdade, e eu estou achando um animal, como as outras temporadas. E aí, como está sendo a experiência para você? Feliz ano novo, cara, feliz 2021. Feliz ano novo, Luas Cleverson. Então, cara, Cobra Kai, tipo, muito, muito legal. Quem nunca assistiu o Karate Kid original, não com o filho do Will Smith lá, o Karate Kid original, que é com o Ralph Macchio, que é o ator principal, né? Que faz o Daniel LaRusso, se você quiser falar inglês. O original, então, esse daqui é uma parte que está contando a história do pessoal que fez parte lá do Karate Kid original. Agora eles estão mais velhos, são adultos, têm famílias, têm filhos, e fala sobre a vida deles. E é bem nostálgico, assim, é legal até que o Johnny Lawrence, né? Que no filme principal, ele é o principal adversário do Daniel, ele meio que parou nos anos 80, assim. Então, isso é legal que traz bastante nostalgia, a forma que ele interage, por exemplo, com tecnologia, telefone celular, tal, tal, tal. E uma coisa que eu gostei muito, respondendo a sua pergunta, sim, estou gostando, que eu estou gostando muito é assim. É a nostalgia da história, né? A ligação, então, Mr. Miyagi, tudo aquilo que a gente viu no filme original. Quem não assistiu, assista, porque daí vai fazer sentido quando você estiver assistindo a série, né? E ele traz a nostalgia disso, traz a nostalgia dos anos 80, mas tem muito conteúdo, ou muita coisa que é atual, da atualidade, das coisas que a gente está vivendo hoje em dia, como que é a vida hoje em dia, aquele negócio de high school nos Estados Unidos, e como que eles se envolvem de novo no Karatê, porque tudo, a vida atual, o momento de vida deles, eles não estavam mais no Karatê, né? Então, como que isso traz tudo de volta para o Karatê, e como que transforma o roteiro nessa história de volta do Karatê Kid, das pessoas aprendendo o Karatê, o Karatê no impacto da vida deles, a vida do Larusso e o que está acontecendo na vida dele, a vida do Lawrence e o que está acontecendo na vida dele, e eu vou tentar não dar spoiler, mas aparece uma coisa que depois mexe muito com o Lawrence, e ele fica meio balanceado e tem sempre o conflito entre os dois, mas eles tentando trabalhar junto, é uma história muito gostosa, porque ela está sempre mudando o teor, não é um negócio contínuo assim, ah, o Larusso e o Lawrence são adversários e vai ficar nisso. Não, eles têm a invergência lá, onde os dois se juntam, os dois sentem a trabalhar juntos, aí não dá certo, aí volta e vai, é muito legal, e esse é um roller coaster, né? Uma montanha russa de sentimentos que você vai tendo durante o seriado. Eu achei muito interessante, o roteiro está muito bacana, muito legal, ele é muito viciante, você assiste, você quer assistir um episódio atrás do outro, não tem filler, não é aquela coisa chata, que eles ficam enfiando histórias só para o negócio continuar, só para estender o seriado, sempre tem histórias, sempre tem alguma coisa acontecendo, e eu estou achando a história muito interessante, a terceira temporada começa com um choque monstruoso que tem no final da segunda, e vai tratar sobre esse assunto e como ele está desenvolvendo. Eu achei que os personagens, os atores, então tem a Tori, tem o Miguel, tem o Rob, tem a Samanta, e vai explorando bem as histórias deles, e tem o Rock, que virou um personagem, um dos principais, ele desenvolveu muito durante a história. Então, assim, minha opinião sobre esse seriado é que ele ficou muito bacana, muito legal, está valendo muito a pena assistir, e é isso aí, Luvas Cleverson, falei para caramba, mas é isso que eu estou achando. Cara, concordo, primeiramente, concordo em tudo que você disse aí, dessas qualidades da série, essa nostalgia, eu acho que é um tema muito recorrente na série, em primeiro lugar, então eles retratam, é quase que uma metalinguagem, né, porque eles estão explorando esse negócio da nostalgia na série em si, desse personagem do Johnny Lawrence que vive no passado ainda, que não avançou muito na vida dele, né, que ficou meio que o loser, né, ele virou o loser. Quando ele era aquele cara que ele era o famosão, aquele típico, o jockey que eles chamam do high school lá nos Estados Unidos, ele, com o passar da vida dele, ele ficou preso ali no passado, ele vive aquele mesmo estilo de vida, ele é alcoólatra, enquanto o Daniel LaRusso, e aí é muito legal o fato de que eles exploraram também o que ele fazia na história com o Miyagi, né, que ele trabalhava lá com o cara que tinha aquele envolvimento com a loja de, os carros antigos e tudo mais, e ele foi ter uma concessionária famosa, quando ele cresceu na vida adulta dele, e é um cara de sucesso, então os papéis meio que se invertem. Então isso eu já acho que é uma coisa muito legal mesmo, eles exploram esse negócio da nostalgia, e não apenas isso, mas eles conseguem expandir esse universo, de uma forma que eu acho que ninguém esperava, porque essa série era uma série original do YouTube, na época que tinham ainda séries originais do YouTube, elas acabaram faz pouco tempo, quando o YouTube decidiu acabar de vez com aquelas séries deles. Tinham algumas séries boas que eu assistia, na verdade, porque eu assino o YouTube Premium, e essa foi uma que ninguém esperava, porque ninguém achava que teria ali muita coisa interessante pra se explorar nesse universo. Tinham três filmes, só que, primeiro, eu adorei o fato de que são os roteiristas do Harold Kumar, que é um filme que eu amo, que são dois caras que escrevem muito bem, esses roteiristas, e eles estão explorando muito bem, então eles estão trazendo personagens antigos, não só o Johnny e o Daniel, mas até o Crazy, que era o Sensei, né, ele era o cara que treinava o Johnny, e tem aquela ética bem duvidosa, né, de treinar os caras de uma forma tipo Strike first, strike hard, no mercy, né, que não é pra ter misericórdia, é pra fazer o que for pra fazer desde que você ganhe, né, você vai fazer o que tiver que ser feito pra ganhar. E aí você tem esse lado do Miyagi, né, que era o cara que zelava aí pela autodefesa, no Karate e tudo mais, então assim, isso eu já acho que é muito legal. E eles conseguiram não só expandir, mas como eles também criaram todos esses personagens que você tá falando agora. Inclusive eu tenho um amigo meu que ele começou a assistir, ele tava gostando bastante, e aí ele começou a criticar bastante depois, ele falou que, ah, o negócio ficou muito, todo mundo agora luta, todo mundo sabe lutar, o negócio ficou mó novelinha de colegial, mas é que eu acho que ele talvez não esteja muito acostumado com esse universo dos filmes originais do Karate Kid, que é, quer queira ou não, um negócio que se passa naquela adolescência do high school, e tem o bully, né, e aí todo esse universo. Então eu acho que assim, se você vai com uma mente mais aberta, tem esse aspecto um pouquinho mais leve, né, de, ah, se passa aquele universo de colegial, tem aquele quase que um pouquinho de drama, os romances acontecendo. Mas eles não se levam, ao mesmo tempo que eles não se levam a sério nisso, eles também são, é uma série que eles adoram ficar criticando todas essas coisas que a gente tem na sociedade hoje em dia, do politicamente correto, e eles falam palavrão muitas vezes, então assim, essa série ela é desconstruída a todo momento. Então eu acho que isso é que é uma coisa muito legal, e inclusive, nessa terceira temporada, é quando eles brincam, você deve lembrar, André, logo no começo, em algum dos episódios, que eles falam assim, o Daniel LaRusso começa a falar alguma coisa, ele fala, é, porque eu sofria bullying, né, quando eu era, quando eu tava no colegial. Aí alguém grita, é, eu ouvi dizer que você era o cara que fazia, você que era o bully. Porque é uma coisa que falam há muito tempo, que se você for pensar na história do Karate Kid, o Daniel LaRusso, na verdade, que pegou a mina do Johnny. O Johnny tinha a mina dele, então assim, o How I Met Your Mother, pra quem assiste também, eles brincam com essa ideia de que quem era o bully, na verdade, era o Daniel LaRusso, e eles brincam com isso até na série, na verdade. Desde o começo da série eles brincam com isso. Existe o bem e o mal, existe meio que a sua verdade, todo mundo é meio que o protagonista da sua própria história. E eles vão fazer isso várias vezes durante a série. Uma hora você vai achar que aquele cara é meio que o bonzinho, e o Johnny toma meio que o lugar do bonzinho, já desde o começo. Mas aí as coisas mudam também. Então são esses personagens que eles não são, eles não têm só uma característica que define eles, né? Eles são personagens, assim, bem profundos mesmo. Eles fazem, tomam atitudes que às vezes é boa, às vezes é ruim. Depende ali da sua visão, né? É, que nem você tava falando, depende tudo do ponto de vista. E a vida é assim, né? Depende do ponto de vista que você tá vendo uma coisa, você vai ter um sentimento diferente sobre aquela coisa. E é isso que é legal, que, por exemplo, eles vão mostrar o ponto de vista do Lawrence, por exemplo. Que era uma coisa que a gente não via no Karate Kid. E muita coisa você começa a entender alguma das atitudes dele, ou porque ele é quem ele é. E uma coisa que eu queria falar do Martin Cove, né? Que é o John Kreese. O John Kreese na história, agora na terceira temporada, eles estão explorando mais da história dele. Estão mostrando como foi a adolescência dele. Tipo, por que ele é quem ele é? E isso é uma coisa que eu tô gostando, assim. Esse negócio de remeter. E só voltando uma coisa que seu amigo tá falando dos anos 80, e todo mundo lutar. Então, tá acontecendo alguma coisa com eles, aí ele meio que vira pro outro lado. E você acompanhar, principalmente, o Johnny. Eu não sei. Eu gosto muito... Eu fico até em dúvida. Putz, eu sou Miyagi-Do ou sou Cobra Kai? Porque eu gosto dos dois. Eu gosto das duas filosofias. Um é o badass do Johnny, né? Que é rock'n'roll. Ele escuta o rock'n'roll. Por outro lado, o Miyagi-Do do Daniel também é legal pra caramba, né? Esse negócio de paz de espírito. E ele treina lá naquele ambiente, aquele cenário que ele tem na casa dele. Eu quero morar na casa do Daniel LaRusso lá, que ele mora em Los Angeles. É muito louca, velho. Então, Luvas Cleverson, eu quero voltar a uma coisa que a gente fazia e faz um tempo que a gente não tem feito, que é dar a nota do Farias do mesmo saco para o seriado. Então, vamos começar pelo Luvas Cleverson. Qual a sua nota, Luvas Cleverson? Ó, eu tava pensando nisso também, cara. Eu vou fazer o seguinte. Vamos dar a nossa nota, então, aí, geral, né? A gente já viu praticamente tudo, né? Você tá no meio da terceira, eu tô indo pro fim. Mas eu acho que já dá pra ter bem clara essa nota. Eu vou alto nessa nota, cara. Eu não sei se 10, porque é obra-prima, é difícil, a gente vive falando, é difícil você ter um 10 pra uma obra-prima. Mas, pra mim, tá quase lá. E é subjetivo, mais uma vez, é subjetivo. Tem gente que nunca consideraria uma nota tão alta quanto eu vou considerar, só por ter esse drama de high school que tem na série. Mas eu acho que ela é uma série muito bem construída. E essa metalinguagem, buscar os elementos do passado, com os de agora, a construção de personagens, e tem a ver com artes marciais. Então, cara, eu vou ficar com 9,5, tá? Entre excelente e obra-prima. E você? Luvas Cleverson, a minha nota, eu já tava aqui pensando desde o começo do vídeo que nota eu daria, e eu tava com 9,5. Então, você acertou a minha nota como a sua nota. Então, eu acho que eu posso colocar aí a estampa. Pau! Farias do mesmo saco. 9,5 para Cobra Kai. E, assim, né? Quem sabe, até o final do seriado, aí, pra você falta um episódio, pra mim, faltam alguns mais. Mas, quem sabe, essa nota não muda pra 10. Mas, é quase uma obra-prima. Acho que esse seriado, pra mim, vai ficar pra história. Tipo, Breaking Bad é um seriado que marcou e vai ficar pra história. É isso, cara. Faço das suas palavras as minhas. Realmente, pode ser que... Acho que o desfecho da série ali, às vezes, é o que torna aquela série especial, que arremata, né? E, talvez, ela se transforme num 10 mesmo. Mais uma vez, gente. A nossa nota aqui é subjetiva. Vai ter gente que tá falando assim pra gente, André. Esses moleques tão doidos, cara. Cobra Kai não tá quase obra-prima. Mas, eu acho que tem a ver com o nosso histórico de Kung Fu. E, quer queira ou não, é uma série muito bem construída. Tem vários elementos. Então, termina com esse vídeo. Vai, moleque! Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que um monte de gente não se inscreve nessa bagaça. E eu não sei porquê. Então, se inscreve no canal. Deixa nos comentários qual a sua nota e o porquê. E, se você tá gostando da série e não está, porquê? Se você quer que a gente fale de qualquer outra série e deixa também a sua sugestão no comentário. E o seu comentário é o nosso salário. Valeu, galera! Valeu, Luvis Cleverson!